Assunto é só isso aí. Rapaz, o engraçado é o cachorrinho. Você vê que esse cachorro deve ter pulado fogueira, moça. Você vê que ele tá todo desconfiadinho, assim, rondando, farejando a cobra, assim. Rapaz, pensando, né? Meu Deus do céu, me livrei, foi disso, rapaz? Rapaz, que ele tava andando com o dono ali na margem da lagoa, né? É sucuri como um predador de emboscada e oportunista, como todos são, né? Vai pelo mais fácil, já bocou, só que não foi tão fácil assim, né? O camarada tava perto, daí que puxou sucuri com o cachorro e tudo e salvou o cachorro. Nesses casos, cara, se coloca no lugar. Sendo um cachorro seu que você ama, você vai fazer de um tudo, né? Complicado, ah, matou a sucuri, tá errado, tá. Mas complicado, né? Quem que vai ser hipócrita ao ponto de dizer, não, eu deixaria meu cachorro ser bocado e engolido. Difícil, né?